Oi meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós estamos no espaço Pink Ladies, isso faz parte do projeto do nosso encontrinho. Eu estou aqui com a Marília, a Marília é modelo Pinap, eu vou deixar o Instagram dela para quem quiser seguir. As tranças de hoje, nós fizemos uma tiara para cabelo curto e são dois coquinhos, tá? Com a trança embutida na frente. Os dois penteados, as duas tranças, são para cabelo curto. Eu peço que vocês compartilhem os vídeos, inscrevam-se no canal, não esquece de deixar meu like aqui embaixo e não sai daí não, que eu tô voltando já já. Gente, nós vamos fazer uma tiara. Ó, eu puxei um círculo na cabeça todinha. Tá vendo? Ó, eu deixei aqui a franja em torno da cabeça toda. Por que que eu vou fazer isso? A tiara, quando você começa uma tiara no cantinho da cabeça, ela começa muito fininha e você não consegue igualar. Ela fica fina de um lado e grossa do outro. Você começando aqui na nuca, ela vai começar fininha na nuca. Então, quando chegar lá em cima, ela já vai estar mais grossa. Aí os dois lados ficam iguais. Eu vou começar, aqui na nuca, uma trança de três pontas invertida e eu vou embutir de um lado só. Que lado que eu vou embutir? O lado que tem o contorno, aqui é a linha do cabelo. E eu vou trazer essa trança sempre na linha da mecha que eu separei. Então, eu vou subindo, embutindo ela aqui, ó, de baixo pra cima. Na trança invertida. Percebe a diferença, ó? Aqui embaixo, ele fica meio bagunçado, porque é sempre o início. Se eu começo essa trança aqui perto da orelha, então, essa baguncinha vai ficar aqui. E aqui, ó, eu começando na nuca, ela já tomou o formato de trança. Aqui, você não precisa puxar essa mecha, deixar ela esticadona. Você pode deixar ela afogada, que fica mais bonitinho. Se você puxar ela bastante, ela cria um ar infantil na trança. E aí, você usa o gel só pra abaixar os fiapinhos que ficam do cabelo ou curto, ou o cabelo repicado. Ó, eu vou colocando a trança no contorno da cabeça. Chegando aqui em cima, você abre essa trança, ó, puxa as mechinhas dela de um lado e do outro, porque isso ajuda a cobrir a linha, se ficou em algum lugar, e dá um charme a mais, que a trança mais abertinha, ela fica mais bonita. Puxa aqui na frente pra ficar fofinha. Tudo trança de princesa. Essa última parte, que sobrou, eu não vou embutir. Eu vou continuar a trança aqui um pouquinho, e vou prender junto desse pedacinho aqui, com o elástico de silicone, pra não soltar, pra ela ficar bem presa aqui embaixo, que eu quero que ela fique bem na nuca. Essa parte do final, que fica o espetinho, o cabelo todo espetado, e o início, que fica também todo bagunçado, dessas duas partes que ficam bagunçadas, é bom que estejam aqui na nuca, toda presa, porque eu vou soltar o cabelo e vai cobrir a bagunça. Esse espetinho, que fica, porque o cabelo ou é curto, ou é repicado, você pode ir ajeitando com gel, spray, aqui no caso, eu tô passando pomada. A parte da frente, a gente puxa, pra deixar bem fofinho, assim, ó, bem soltinho, pra não ficar uma coisa congelada. Agora é só soltar o cabelo, e penteando, e ajeitando, pra cobrir. Se você quiser fazer um topete aqui mais alto, vamos desfiar um pouquinho de cabelo aqui. Mais um pouquinho. e jogar tudo aqui pra trás, dar uma limpada. Pronto. Essa é mais uma tiara, ó, também, você pode ver que fica mais ou menos proporcional de um lado e do outro. Aqui é o início, e ela não ficou tão fininha. O outro lado, também, ela fica bem coberta, e as mechinhas largas, dão um ar, assim, mais romântico. A divisão dessa trança é de orelha a orelha, e aqui, a parte do meio, ó, bem da parte do nariz, você puxa aqui em cima, tá bom? Segurou aqui dois birotinhos, um de cada lado, e agora nós vamos trabalhar um por vez. Vou prender aqui atrás só pra não atrapalhar, pros fios não atrapalharem, que eu vou trabalhar só essa primeira parte aqui. O que que eu vou fazer aqui? Uma trança embutida, invertida, eu embutindo o cabelo dos dois lados, de cima e baixo, e trazer aqui atrás. e eu vou parar nessa, na risca do cabelo aqui. Eu dividi aqui uma diagonal, uma mecha na diagonal, e vou repartir em três, começando a minha trança invertida. embutir a primeira parte aqui debaixo, e agora eu vou embutir a parte de cima. Passei por baixo, de novo, a parte de baixo. e a parte de cima. Essa trança é muito fácil de fazer e fica muito charmosa. O lado de cá acabou? Não tem mais o que embutir? Não tem problema. É só continuar a trança, não precisa passar uma mecha, mas o lado de lá ainda tem mais um pedacinho, ó. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Pronto. Aqui, eu vou passar o elástico de silicone, eu só faço mais um pouquinho, e o elástico vai bem rente aqui. Eu tô fazendo mais um pouco, porque sempre que a gente vai passar o elástico, ela desmancha, né? Então, ó. Aqui, eu vou pôr o elástico. Esse cabelo não é muito volumoso, então, vamos dar uma desfiada, mais um pouquinho, pra gente fazer um volume aqui. Agora, ó, eu vou torcendo aqui, virando, virando, em volta do elástico, bem folgado, bem soltinho, e vou prendendo com grampinhos. um lado ficou pronto, agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Essa é a nossa última trança. Você pode também dar uma cacheada aqui nos cabelos, que fica super bonito. Eu peço que compartilhem os vídeos, não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijão pra todos vocês. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Música 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 Música